Vida dos salvos Sim, vale a pena ser crente Embora critiquem os homens da gente Sim, vale a pena ser crente No mundo de trevas o crente padece Porém das promessas de Deus não se esquece Deus vai morar sempre e eternamente E nesta certeza não temos irmão Vale a pena ser crente Sim, vale a pena ser crente Sim, vale a pena ser crente Embora critiquem os homens da gente Sim, vale a pena ser crente Crente sincero é muito provado São tantos problemas que entram na frente Mas Cristo Jesus sempre está presente Por isso cantemos glórias a Deus Vale a pena ser crente Sim, vale a pena ser crente Sim, vale a pena ser crente Embora critiquem os homens da gente Sim, vale a pena ser crente Sim, vale a pena ser crente Sim, vale a pena ser crente Sim, vale a pena ser crente